Aconteceu na tarde de ontem, no auditório da Faculdade Unime, o Fórum Temático Joanes, Belezas e Contradições, que integra o projeto Joanes, um canto de resistência, entre as pautas discutidas, lazer e turismo aquático como política estratégica para o desenvolvimento econômico da cidade. Durante o evento, a despoluição e o cuidado com os cinco rios e as três praias que fazem parte da cidade foram bastante debatidas, principalmente para a revitalização do Rio Joanes. A grande necessidade para nós falarmos de meio ambiente é fazer a integração entre ambiente, cultura, educação, economia, porque o meio ambiente isolado não tem o valor, o capitalismo não atribui ao meio ambiente o valor efetivo que ele possui. Então é preciso que nós debatamos, consigamos incluir esse tema nessa coisa transversal da cultura, da educação, da política, da cidadania, para que o valor ao meio ambiente seja dado na sua interesa, na sua possibilidade de mudança. Essa eu acho que é a grande resposta. É com grande satisfação que hoje o mandato consegue realizar um grande sonho, que é fazer o primeiro fórum Joanes, Belezas e Contradições. O fórum conseguir reunir pessoas da cidade inteira, faltando o tema da preservação dos rios. Dizer que o nosso mandato está aberto para que esse fórum nasça aqui, na Unime, e ele possa visitar todos os bairros com esse tema do empoderamento do povo de Laura de Freitas, da preservação e cuidado com os rios e que possa trazer o desenvolvimento econômico e a renda para a nossa cidade através daquilo que ela tem, que são as praias e os rios que podemos oferecer ao nosso povo. Bom, são vários. Esse fórum temático tem como objetivo primordial promover um conjunto de reflexões sobre o Rio Joanes dentro de uma perspectiva ambiental, histórica e cultural. Então, como despoluir o Rio Joanes, como resgatar a história e a cultura de Laura de Freitas, como fortalecer as tradições. Esses questionamentos nos lançam desafios e temos que mobilizar a juventude, os poderes constituídos, porque todos nós somos responsáveis pela construção de uma sociedade mais sustentável. Obrigado. Obrigado.